Oi meus amores, Xandila Cressão agora está aqui, gente, ó, no salão da minha amiga Renata Almeida, gente. Ela trabalha com micropigmentação, tanto sobrancelha e tanto labial, tá? Vocês que queiram fazer, vocês podem ligar no número de contato aí, ó, 74-999-77-7023. Vocês seguem ela aí nas redes sociais, no Instagram, Renata Almeida, underline sobrancelhas, e no Facebook, Renata Almeida, tá bom? Fica localizado aqui na rua Erotides Nogueira, no número 441, gente, próximo hospital, Julieta Viana. Eu trouxe manhinha aqui pra realizar o sonho dela, então vou mostrar agora o que manhinha, que Renata, na verdade, está fazendo na sobrancelha de manhã. Vamos lá? Então agora, Xandil Lacração, gente, está aqui dentro do salão de beleza dela, tá? Tem os melhores produtos aqui de progressiva, selagem, tudo de peças íntimas aí, ó, pra vocês, mulherada, vocês possam vir aqui, tá bom, gente? Fica aberto de segunda a sábado, a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas. Vamos lá agora ver o procedimento que ela está fazendo com manhinha. Lembrando que você pode pagar no cartão, você pode também fazer via Pix, tá bom? Quem manda aqui é você, cliente. Lembrando que você também já pode comprar aquele perfuminho top. Agora nós vamos entrar aqui no estúdio dela, que ela já está fazendo ali os procedimentos em manhinha, ó. Ela está aqui. Você pode seguir ela nas redes sociais, tá, gente? Super indico a minha amiga aí, ó, Renata Almeida, a melhor que faz a micropigmentação, tanto sobrancelha e labial, aqui na cidade de Xixique. Ela é top, gente. Mãinha sempre quis fazer, então hoje eu trouxe ela aqui pra fazer esse procedimento, né? A micropigmentação na sobrancelha dela, lembrando que é tudo esterilizado, tá bom? Tudo limpinho, descartável, né, Renata Almeida? E ela lacra, ó. Eita! Eu não posso chegar muito perto pra não atrapalhar o trabalho dela. Eu não posso chegar muito perto pra não atrapalhar o trabalho dela, né, Renata Almeida? É assim! Muitos... É assim! É assim! É assim! Obrigado. 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 Aqui, ó. Pronto, gente. Manhã já fez, então, aqui a micropigmentação na sobrancelha dela, ó. Então, agora, olha como ficou. Então, vocês que queiram fazer também, você quer saber mais um pouco sobre o trabalho dela, da Renata Almeida, como que faz, Rê? Entra lá no meu perfil, no Instagram, acesse lá, tem um link que vai direto pro WhatsApp, ou lá mesmo pelo Instagram, que a gente marca, responde tudo por lá. É isso aí, gente. Se você gostou, dá o joinha no canal e compartilha. Obrigado, Rê.